Jó, capítulo 15 Então ele faz, da região de Temã, em resposta disse. Jó, um sábio não responde com palavras oucas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras idúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Ora, se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu, eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso, você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos? Ou compreende as coisas melhor do que nós? Que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você, por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e nem o céu é puro aos seus olhos, o que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Escute, Jó, que eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com os seus pais. E estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos. E quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Eles não têm esperança de escapar da escuridão da morte. Pois um punhal está pronto para matá-los. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição. Como acontece quando o rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e protegido por um pesado escudo. Se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso. O seu olhar é orgulhoso. E o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores. Mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. Olhe, o homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas, ainda verdes. Como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes. E o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade. Fazem o que é errado. E só pensam em enganar os outros.